Olá estudante da primeira série, eu sou a professora Eliane e nesse vídeo nós vamos falar sobre imposto de renda. Então acompanha aqui comigo. Imposto de renda retido na fonte IRRF é o imposto cobrado no momento do recebimento da renda, ou seja, é um desconto mensal aplicado pela Receita Federal sobre o salário bruto de alguns trabalhadores, de acordo com o valor chamado base de calma. Então esse desconto pessoal, IRRF, ele é feito mensalmente. Então quando você recebe lá o seu contra-cheque, tem um valor, que é o valor bruto. Valor bruto e tem o valor líquido. Esse valor líquido é o quanto você recebe já após esse desconto. Então tem o salário, vamos supor ali, o salário de 5 mil reais, mas a pessoa vai receber 4.700. Valor líquido 4.700. Valor bruto 5 mil reais. O imposto de renda sobre pessoa física, IRPF, está relacionado com a declaração de ajuste anual, também conhecida como a declaração do imposto de renda. Quem deve declarar pessoal o imposto de renda? Então vamos falar aqui, todo cidadão brasileiro que recebeu a soma de 28.559 reais e 70 centavos. Deve enviar a declaração à Receita Federal. Quem teve posse ou propriedade em bens ou direitos com valor superior a 300 mil reais, também deve declarar. Ok? Então todo mundo deve declarar o imposto de renda? Não pessoal, não é todo mundo. Só quem recebeu acima desse valor anualmente pessoal. Então se você recebeu abaixo de 28.559 reais e 70 centavos, você não precisa declarar. Mas se você recebeu esse valor ou superior a ele, você precisa sim declarar. Como e onde declarar? Então olha só pessoal, pelo aplicativo meu imposto de renda, que está disponível para fazer o download aqui nos aplicativos de celular. Ou ainda pessoal, pelo site da Receita Federal. Você entra e já declara, já faz a sua declaração do imposto de renda tranquilamente. Por que devemos declarar o imposto de renda pessoal? Porque é por meio dessa declaração que a Receita Federal verifica se o valor retido na fonte é realmente o que você deveria pagar de acordo com a sua renda. Caso o valor retido seja maior do que se deve, é feita a restituição. Ou seja, a quantia que supera o imposto devido é devolvida ao contribuente corrigido. Caso o valor retido seja menor do que o imposto devido, é necessário pagar essa diferença aos cofres públicos, ok? Isso vai ficar claro pessoal quando a gente for fazer um exercício aqui. Para onde vai esse imposto pessoal? Investimento em saúde pública, investimento em educação, investimento em desenvolvimento de políticas públicas e investimento em rodovias, entre outros. Um exemplo pessoal que vai ficar bem claro aqui para vocês. Observe a tabela de incidência mensal do imposto de renda por pessoa física, né? De pessoa física. Vigente em 2020. E responda. Então aqui pessoal, vocês vão observar alguns valores. Esses valores é o salário da pessoa, que é a base do cálculo. Alíquota, o quanto que vai ser retido. E o valor da parcela, certo? A tabela de imposto de renda de 2022 é a mesma dos outros 4 anos anteriores. Ok. Por exemplo pessoal, vamos calcular o imposto de renda de um trabalhador cujo a base do cálculo é 6 mil reais. Então como que nós fazemos pessoal? Nós pegamos os 6 mil reais, multiplicamos pela alíquota, obtemos um valor. Desse valor a gente subtrai a parcela. Então fiz o cálculo aqui pessoal. Peguei o salário, multipliquei pela alíquota, descontei do valor a parcela que ele já pagou. Quanto esse contribuinte deveria ter pago mensalmente pessoal? Era 780 reais e 64 centavos. Ele pagou a mais. Quando ele faz a declaração do imposto de renda, esse valor que ele pagou a mais, o governo restitui, devolve para ele, corrigido. Ok? Se a pessoa ganha 20 mil reais pessoal, então olha só, novamente fiz o cálculo. 20 mil, multiplicou pela alíquota que está aqui acima, né pessoal, de 4 mil. O valor, eu descontei a parcela que ele já pagou. Ele deveria ter pago mensalmente esse valor aqui, 4.630 reais e 64 centavos. Ele não pagou. Então, na hora de declarar o imposto de renda, ele tem que pagar a diferença que ele ficou devendo aos cofres públicos. Ok? Então nesse vídeo nós falamos um pouquinho sobre imposto de renda. Espero que vocês tenham gostado e até breve.